Seu louco e glória nessa terra, fica tranquilo, não se desespera, se foi Deus que prometeu uma promessa de fé, somente espera. Não tenha calma, não perca o pé, seus joelhos estão no chão, seu inimigo não consegue ficar de pé, fica tranquilo. Oh, aleluia, Deus! Limpestades e bonanças, não tenho mais contas e membros, o que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou teu rindo, mas Deus não vai te abandonar, isso é história pra entender, experiências pra voltar, isso é Jesus a me morar. Ah, está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá desginando, então, toda promessa tem seu tempo e espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera, se foi Deus que prometeu uma promessa de fé, somente espera. Mantenha calma, não perca o pé, se tem joelhos no chão, seu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso, naquela noite que você passou o aflito, o seu gemido vai ser substituído por um rio de vitória. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso, naquela noite que você passou o aflito, o seu gemido vai ser substituído por um rio de vitória. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso, naquela noite que você passou o aflito, o seu gemido vai ser substituído por um rio de vitória. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso, naquela noite que você passou o aflito, o seu gemido vai ser substituído por um rio de vitória. Fica tranquilo, Deus está providenciando um rio de vitória. Fica tranquilo, Deus está providenciando um rio de vitória. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso, naquela noite que você passou o aflito, o seu gemido vai ser substituído por um rio de vitória. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso, naquela noite que você passou o aflito, o seu gemido vai ser substituído por um rio de vitória. Te esperando quando esse dia Aí há um secreto Hoje o mundo está perdendo Não vira ele O cérebro é descansar E uma vitória te esperando Quando esse dia Aí há um secreto O mundo é nossa vida Quando esse dia Aí há um secreto E a raiva